Gente, cheguei aqui no cabeleireiro e hoje eu trouxe vocês pra vim vlogar aqui comigo pro meu pote Calma aí, deixa eu mostrar meu cabelo antes, depois qualquer coisa eu gravo outro vídeo Ó, transformação radical hein gente, então vamos lá Eu tô mais forte, Fabrícia Ai, deu medo que eu desçadorou porque eu não tava comendo Ai, deu medo que eu desçadorou porque eu não tava comendo Ah, eu acho que vai combinar Eu acho que vai dar um ar de sofisticação Eu acho que vai cortar bem curtinho Né? É curtinho Agora tá mais nervosa ainda, calma aí Nunca cortou curtinho? Nunca gente, pelo amor de Deus Não, foi assim, eu já cortei aqui Já cortei aqui, mas não deu certo Foi em casa então, pra ver como é que ficou Essa pote eu coloquei Aí eu coloquei na minha Essa mesmo, esse mesmo cabelo Mais ou menos isso aqui Eu só não queria que você pudesse não tirar muito isso daqui E deixar ele um pouquinho mais fininho Só pra... Não sei Vai ver que tá aqui, daqui a algum tempo Eu vou botar tudo aqui pra poder fazer um pote mais pouco do que isso Só de fogo Só de fogo Ai corta mais Só de fogo Só de fogo Só de fogo Só de fogo Eu já tô vendo tudo que eu vou comprar pra cuidar desse cabelo Aí eu tô vendo outras inspirações também E aí as meninas fazem uns desenhozinhos assim Maravilhãozinhos assim Maravilhãozinhos assim Que eu tô comendo um chique Até eu tô nervosa agora Maravilhãozinhos A palpitação E a Tantava no formato Já vai, já Olha lá Elisa não tem pena não Ela cortou o meu Ela... O bicho tava aqui ó Tava na cintura É isso aí, minha filha vai mesmo Não dá tempo de arrepender É, não Vixe É verdade, não vai dar tempo Não dá tempo Mais curtinho Não, eu acho que esse tá bom Agora eu vou dizer que tá bom Aí, o que que você... Olha, o rosto dela combina, né Eu achei mais bonito assim do que a pessoa chegou Acho que o rostinho dela combina mais do meu soco É verdade Exatamente Então tá bom Ele vai dar uma enrolada Aí você tem que decidir Se você vai querer ele no estilo liso Ou você vai deixar cachear Isso eu acho que eu vou deixar cachear, tia É? Às vezes nem fica tão cacheado Porque tá cortando tão curtinho Se a raiz dele já nasce mais linda É, a raiz dela é mais lisa Exatamente Ele curtinho Exatamente Não vai fazer aquele... Não vai fazer aquele efeito ondulado, né É... 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 Eu acho que isso vai acontecer Gente, eu já tô achando coisa mais linda do universo O que é isso? Eu amei esse complemento do meu soco Gostei 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 Olha ó Já foi pro chão Eu acho que eu vou mostrar meio assim Ah, tem gente que coloca só as pontinhas do cabelo no chão, né? O pessoal já foi fechado. É, minha filha, eu tô apostando o povo, postei essas fotos de efeito. Ah, tá ficando linda. Aí o povo já tá enlouquecido. Se você mostrar, deixa eu mostrar. E o brinco aparece, né? O brincão aparece logo, olha lá. Com o cabelo comprido, esconde. Você pode me... Porque aí o poste não mostrou. Não mostrou, né? Deixa eu te mostrar. Deixa eu ficar batendo, depois eu postar. Tá bom, tá bom. E eu ainda tô indecisa, não sei. Eu vou te mostrar aqui atrás. E aí, como você gostou do seu primeiro desfiadinho, você gosta da nuca assim, ó. Olha lá, tá vendo? Sim. Aí você arruma ela assim, que é uma mulher que gosta da nuca assim. Desfiadinha. Toda desigual. Tá bom. Eu vou passar na valinha aqui, sobre a desfiadeira, só pra tirar as pontas na pílula, ela fica assim. Ela não fica quadradinha igual de novo. Entendi. Não, eu quero ela desfiadinha assim, ó. Entendeu? Tá ficando bom. Tá ficando bom, tia? Tá. Aí eu tô arrumando aqui da frente. E essa parte daqui, né? Tá ficando bom. Um condicionador, passa um olhinho, mas ela tá o cabelo brilhando, lindo, maravilhoso. Eu fico, 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 fico. Ela passa só shampoo, nem condicionador, passa. Aí. O cabelo tá lindo. Não é, né? Depende muito de cada cabelo, né? Tá bom, não. Mas aí depois ele olhou a foto umas duas, três vezes. Nossa, mãe. Aí ele... É, vai ficar bom sim. Ah, vai ficar bom sim. Porque de início aí... Ah, mãe, você vai parecer um homem. Ai, ué. Não precisa ficar a cara de Levi, Levi. Vai ficar linda. Que não sei o que... Aí, Adriana, você só tá falando isso. Porque essa mãe vai ficar a tua cara, né? É, porque eu sou linda também. Ai, que eu sou. Levi é o mais velho. Levi é o mais velho. Mas vou ficar a cara dele também. Porque eu vou ficar a cara dele mesmo. Não quer dizer. Porque eu vou até ter vontade. Não, engraçado é as pessoas... Ah, cortou o cabelo. Não, passou o vento. Não, 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 passou. Passou o vento ali. Eu levei lá uma bandeirinha ali, assim, pra lavar. Ó. E eu dei pra uma menina que ela... Ah, filha. O corte. Vou ficar... Vou ficar a cara do meu filho. Gente, o... Teve uma menina que ela usava rabo de cavalo, né? Sempre. Aí um dia ela apareceu com o cabelo curto. Aí o pessoal perguntou, tipo assim, Ah, cortou o cabelo lá. Não, o chefeu lá vai. Ela realmente tirou o rabo de cavalo. Ah, esse foi literal, então. E ela mandou a foto pra pessoa. Olha lá. Olha a tia. Lindo. Isso. Olha lá, até. Atrás tá lindo. Até vi, eu tô ansiosa. E aí, gente, vai te o abel, se estade, pra ver os resucados. E aí, fala, tá vendo, tá vendo? Sandra Mateus. Juninho? Eu não sei o que, Juninho, eu não sei o que Ah, eu vou me assumir mesmo, eu vou me assumir mesmo, eu vou... Eu vou me assumir mesmo, eu vou... Estou com esse rapaz aí É, mole? E o irmão? Não, não, pelo amor de Deus, gente, o Leandro não tem que cortar o cabelo aqui não Os cunhados, mole, os cunhados se metendo Os cunhados morrendo, tia Aí ele, não, pra quê, gente? Ah, não, vou deixar meu cabelo crescer também, então O que é isso, Juninho, que não tem que... O Rodrigo tá deixando o cabelo dele crescer Eu tô quase tendo um infarto, mas deixa ele, o cabelo é dele Soa Eu já até acostumei E eu? Ele deixou o cabelo crescer? Não, porque ele demora tanto pra cortar cabelo Mas o dele é livre E se o cabelo cresce aqui, ó, que merda aqui Aí essa semana eu fiz um pet shop Fiz um pet shop É, com um pet shop essa semana Falei, vamos tosar Meu namorado também tem nada no lugar Seu namorado? É Aí ficou, meu irmão procurou pro meu pai, pro meu namorado Vocês tão competindo pra ver quem vai ficar com o cabelo maior? Eu quero colocar umas coisas mais fofinhas Olha 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 Caraca, ela fez igual da foto, gente A cara dela Tá pensando que eu sou o quê? A cara que ela fez, viu? Tá pensando que eu sou o quê? Ela perguntou Ela perguntou, você sabe fazer descober? Ela falou, não me considero uma expert não Mais não Ela vai, ela falou, eu sei, tá bom, tá bom Mas eu fiquei tranquilamente Eu falei assim, não, mas ela arrada nos fotos curtos aí que já vi e tal É, ela tem cabelo e não, ela tem não A gente nunca tira foto, é sempre tipo assim, uma cliente atrás da outra, né? Imagina Aí não tem tempo, tipo assim, uma foto atrás da outra, imagina Ah Sou maquiadora Eu pego, eu pego uma cliente, aí vinte minutos pra uma, chega a outra, 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 fica a quatro, cinco, seis, aí quando eu vou ver no final duas fotos É, Bia também, é, Bia também, é Ai, que linda, ó Desde novinha que Bia faz, né Bia? É só ela, não tira Não tira, não tira Não, eu posso julgar, nem foi, nem vou te julgar, meca Nem vou te julgar, porque ela não faz esse maquiagem Não posso, não posso te julgar As últimas maquiagens, não, as últimas maquiagens que eu fiz, que eu tirei o foto, foram os pés negros Ai, tá muito lindo! Tá muito lindo, Liza Eu amei acertar o som de pão de pé negros Cara, muito bonita Cara, tá muito bonita até Não é? Vou chorar, hein, claro Ai, não, eu amei esse desfiado, gente, o que que é isso? É? A gente olha no começo, é feminino É, fica mais feminino, é Não, eu falei assim É quadradão, é mais homem, né? É, mais maior que é ela Não, eu vou chorar, gente, olha Ficou assim, como eu te trago? Te falei! O dia ficou muito parecido da foto! Oh my God! Aí pedi a mulher uma ontem Porque eu sabia que eu queria fazer isso aqui Mas eu acho que eu falaria lá do centro Aqui você pode botar assim, que a chancurinha pode ser Sim, sim, sim Você pode só... Só bagunçar assim, ó O bom da pomada, que ela faz isso Ela define a camada, né? E por isso que eu quero isso daqui, ó Ah, gostei! Você só abaixa o secador e depois você arruma na mão Você gosta do jeito que você quiser Gente, muito legal Gente, ó Deixa eu pegar isso Deixa eu pegar um barato Como os três Olha! Olha! Olha isso, gente! Fica mais feminina Fica mais feminina Fica mais feminina Mas tem gente que faz aquele biquinho Sim, sim Eu acho uma biquinha no final Quando ela se arrumar, você puxa pra frente É, a bebezinha vai fazer dois anos Isso, assim mesmo Aí ele fica assim Entendi Fica mais assim, menina Fica mais feminina Fica mais feminina Fica mais feminina Ah, é? Não, é por isso que eu tô falando Vou comprar a pomada Aí, aí, teve uma amiga minha Que ela faz pentear E ela falou Que shampoo a seco dá um volume Eu também Aí, ela, amiga Eu uso um shampoo a seco Que aí, às vezes, Se você quiser um volume maior Você não faz Eu já vou, minha filha Já vou já Tenha amor O meu filho Vai, bai, cabelinho Vai, bai, cabelinho Gostou, não? Gosté? Amei Olha, minha tia vai gravar, hein? Deixa ela vir ali, olha Gente, você é outra Ah, não, não é minha meta, não Ah, não é não Você não é minha meta, não, Cristiane Tá chique Ela nem fez escova, tá do jeito natural que vai ficar Olha atrás, que lindo Ficou chique, né? Ficou chique, bem Madame, eu tenho uma filha, uma neta madame e filha Gente, ficou bonito Eu amei Ficou igual a foto Ficou igual a foto Ai, você ficou igual a foto Ficou bonito, né? Ficou bonita Amei, agora eu vou pegar a reação do restante Não, bonita você é, mas o caso é que o cabelo caiu bem mesmo Tinha que ver a cliente falando Nossa, mas... Não, quer dizer, não, vai escurecer o seu rosto Agora estamos indo pra casa Olha o cabelo da gata Vamos ver a reação da turma Vamos ver a reação da turma, gente Olha isso, gente Ficou chique demais Eu amei Ficou muito chique, ó Belice O cabelo da mamãe Oi, bebê A carinha dela E aí, marido? Adina, oi Aqui, o cabelo de mamãe Olha pra mamãe É stakeholders Vai, bebê Foi, bebê Ô, bebê É o cabelo da mamãe Esse assunto que é um go Tá bom Esse aqui é o gol, tá bom Cogê, bebê É o cabelo de mamãe, sosu Aí, bebê ficou lindo? ficou lindo? a cara de ele lembrando aquela triste Débora Falabella quando cortou o cabelo ah é, é verdade ficou lindo ficou cara de rica né? madame cara de madame cadê o cabelo de mamãe cadê o cabelo mamãe? cadê o cabelo cadê o cabelo mamãe? cadê o cabelo aqui, faz aqui ó mexe o cabelo de mamãe aqui ó igual o de Levi e Isaac é? estranhou ótimo quer papai? ela voltou na boca de dela é mamãe o cabelo de mamãe faz carinho é peruca o cabelo de mamãe ela estranhou, olha o que que tá acontecendo mãe? cadê o seu cabelo? é quem? é a mamãe? é a mamãe vai mamãe então vai não sei estranhou você viu que é mamãe? vai acostumar depois esse rapaz aí ai Deus do céu gostou? aqui ó vai ficar um pouquinho mais nada filma Levi cadê Levi? o Marciano Levi o Marciano o Marciano ficou muito diferente ficou mais bonito ali parece meu cabelo parece meu cabelo agora estamos iguais meio iguais porque ele tem a flor de amaiola mas o meu da pra fazer assim ó o meu da pra fazer assim ó olha Isaac o Marciano o Marciano ficou bonito? ficou ficou igual Levi ficou igual Levi e gente voltei agora né pra mostrar melhor o corte pra vocês depois das reações de todo mundo gente não deu nem tempo de arrumar quintal nem nada tava tudo bagunçado gravei do mesmo jeito assim mesmo não reparem a bagunça e esse daqui é o corte gente eu vou deixar aqui o Instagram da Elisa que cortou maravilhosa super atenciosa um amor de pessoa entendeu? muito ficou gente eu amei eu amei ficou muito lindo muito lindo o corte valorizou super o meu rosto gente eu nunca reparei o meu pescoço muito assim no maxilar então tipo pra mim eu amei ficou maravilhoso meu pixi e ó vou postar muitos conteúdos aqui da gente fazendo penteado nesse cabelo que eu adorei tem uns quatro jeitos sem precisar prender nada tem uns quatro jeitos que eu gostei do meu cabelo e eu vou fazer todos aqui mostrar todos pra vocês eu espero que vocês tenham gostado de desse vídeo mas uma coisa principal de participar desse momento comigo que eu queria fazer vocês participarem de tudo comigo então espero que vocês tenham gostado de participar desse momento tão importante comigo gente e no meu primeiro corte curtinho nunca tinha cortado na minha vida não sabia que ia ficar tão bom e eu tô amando tô me amando ai gente eu amei isso aqui ó essas partes das costelhas tão mais fininhas gente prepare-se para muitos conteúdos com o cabelo novo um beijo e até o próximo vídeo abenca são a minha fila